Mais uma noite aqui no servidor da Power Gang Quando a lua chega no céu É aí que as coisas ficam muito estranhas por aqui Os jogadores estão ficando preocupados Com a violência do servidor Ah, zumbis malditos E é por isso que de noite eu apareço O super herói da vila O super meu caneco Quer dizer, super xinglau Você deve estar se perguntando, xinglau Como você é um super herói, você não tem poderes nenhum É aí que você se engana, meu amigo Porque com algumas bugigangas, ó, eu consigo voar Isso é muito legal E fora isso, eu desenvolvi essa outra tecnologia Eu sei, isso aqui tá parecendo só um pistão Mas quando eu coloco esse pistão na minha mão Eu tenho um super soco Você duvida? Olha só o que eu faço com esses zumbis Eles voam muito longe com o meu soco de pistão Boa! E zumbi, você não vai pegar não Porque aqui no meu pé, eu coloquei esses dois coelhos Onde faz eu pular super alto Olha, eu pulei por cima dele E de novo Caramba, ser super herói da vila é muito bom E beleza, finalizei com os zumbis Ai, ai, essa vida de herói não é fácil Ah, não, tem um jogador aqui Peraí, peraí, ele não pode ver minha identidade secreta Pronto Ai, meu Deus, não para de aparecer mob aqui Preciso vigiar melhor essa noite Ai, ai, essa paisagem do servidor é muito bonita mesmo Socorro, socorro, socorro Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, socorro Peraí, impressão minha Ou eu tô ouvindo pedido de socorro Ai, da onde vem, da onde vem Não, não acho que seja da minha casa Porque, é, eu não tô lá Da casa do Sandega não deve ser também Peraí, é da casa da Fernanda Ah, não tem fogo Não, não, não O super xinglau já vai te salvar Fernanda, espera aí que eu tô chegando Não, 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 não Ah, cheguei, cheguei Ah, é fogo Não, não, não Toma balde d'água, seu fogo Toma, toma Ah, o fogo tá se espalhando Sai, sai, sai Beleza Eu acho que eu consegui Contei o fogo Nossa, muito obrigada Você foi incrível Aqui tem um sanduíche de queijo De presente pra você Ah, o sanduíche É meu sanduíche favorito O sanduíche de queijo Muito obrigado, Fernanda Eu já vou indo Pichal PcGamer de verdade E pelo visto Já ficou de dia E nesse horário Eu não trabalho mais Só na hora de eu ir pra minha casa Ai, ai, é muito bom Ter o servidor a salvo novamente Mas agora Ai, eu tô com muito sono Eu vou tirar essa minha roupa E dormir, velho Porque é de dia Eu não trabalho Não adianta me pedir Socorro, socorro Alguém me ajuda Meu Deus, eu vou morrer Ai, eu tô morrendo Alguém me ajuda O quê? Um pedido de ajuda Ai, mas eu já ia dormir Porém, essa pessoa Deve tá muito desesperada, velho Ela tá pedindo muita ajuda pra mim Socorro, socorro É um sandega Socorro, alguém me ajuda Não, não, não Ele é meu amigo Eu preciso ajudar Vai, vai, vai Veste sua roupa rápido, xinguilão Ah, não Calmei Eu tô só de cueca Meu, não, não Não, faltou calção E prontinho O super xinguilão Tá a caminho Ô, meu filho Você é muito lerdo Eu já tô gritando socorro Faz meia hora Pera aí Que meu turno acabou Mas o que tu quer? O que tá acontecendo? É fogo Eu apago Cadê? Não, não é nada disso não É que eu queria comer Aquele meu bolo favorito De cenoura É que eu tô com muita fome Mas eu não sei do quê Você tá de zoeira com a minha cara Que você me chamou aqui Porque tá com fome É, eu demorei tanto Pra subir aqui Eu não vou descer Pra pegar uma comida não Você que vai lá, vai Vai, super herói Eu sou super herói Você tem que descer E pegar comida pra mim, vai Tá bom Calma, calma, meu filho Tem alguma coisa Que tu tá com vontade? Ó, pelo que eu tô vendo O xinguilão tá criando lá Abelha pra ter mel E eu tô com uma vontade Também de comer uns mel Ah, olha só Que olho gordo Ele reparou E é verdade Eu tô criando lá abelhas, velho Porque olha só Tanto de mel Que elas vão me dar E eu adoro mel Não, meu filho Eu não vou dar pra você, não Aquilo lá é dele Eu não vou dar pra você Ah, então você quer que eu roube? Então você quer que eu vire um ladrão Pra ter mais ladrões aqui na cidade? Não, 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 fica aí, fica aí Fica aí Eu pego pra você lá, meu filho Tá bom Ai, ai, sempre funciona Ah, que zemané Eu não acredito Ele é muito folgado Eu vou vir aqui no baú Pegar uns frascos Ah, eu demorei muito Pra fazer esse mel, velho Agora eu vou ter que pegar tudo Vem cá Ih, vem cá Ah, as abelhas ficaram bravas comigo Abelhas, pera Não, não fique brava comigo, não É culpa do Sandega Ai, que raiva, velho Que raiva Ó, pega aí, filho Muito obrigado Mas agora Ah, eu tô sem fome Ah, não Você não tem outra coisa pra mim comer aí, não? Ah, eu não acredito Ele jogou mel fora Ah, eu tenho esse sanduíche de queijo Ah, sanduíche de queijo é o meu favorito Muito obrigado Tchau, pode sair da minha casa já Ai, ai, meu Deus do céu Ai, que chato Agora sim É hora de eu descansar um pouco Ai, ai Vou deixar minha armadura aqui Capacete Armadura Socorro, socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Socorro O que? Ah, não acredito Tem alguém pedindo socorro Deixa eu me vestir de volta aqui, velho Tá doido Toda hora O Super Shinglau está a caminho E peraí Parece que vem dessa mansão E se eu não me engano Essa é a mansão do Blue O jogador mais rico da Bauer Gang Ah, o que será que aconteceu? Será que assaltaram a casa dele? Eu tenho que correr Às vezes tem bandidos aqui Blue, cadê você? Eu não tô conseguindo te achar Que bom que você chegou Meu Deus do céu Você não acredita no que aconteceu Aconteceu uma coisa muito terrível Fala logo O que que tá acontecendo? Eu não consigo abrir esse reflito Tá muito apertado Eu não acredito nisso Nossa, vocês tão ficando muito folgado Era só isso Ai, eu abro pra você, velho Pega essa porcaria Ai, meu Deus do céu Espero que seja só isso Tchau Ei, troca de canal pra mim Eu perdi o controle Ah, não acredito, velho Pronto Espera essa não Ai, meu Deus Prontinho Shrek, é muito bom Muito obrigado Ficou perfeito Ai, finalmente Hora de eu tirar a minha tão desejada soneca Ô, Xinglau Xinglau Aparece aí, Xinglau Vem rápido, rápido Não temos muito tempo Hã? Como assim? É o Sandega Ele tá me chamando ali O que será que aconteceu, velho? Pera aí Eu preciso tirar essa roupa Porque ele não sabe Que eu sou um super-herói Prontinho Espero que seja algo importante Porque ainda eu não consegui dormir Xinglau Você viu que tem um super-herói novo Aqui na Bauer Gang? Ah, sério? Eu nem percebi Tem um herói novo, é? Ah É aquele super-bonitão Eu lembro dele Ele tá ajudando todo mundo, Xinglau E eu e a Fernanda e o Blue Vamos fazer uma surpresa pra ele Sério? Vocês vão fazer uma surpresa pra ele? Mas que legal, cara A gente quer que você participe, Xinglau Vamos lá Vamos ajudar A gente já tem que ir rápido Porque já tá anoitecendo E ele só aparece de noite, Xinglau Corre, corre Nossa, eu não tenho um descanso, velho Beleza, vamos lá Nossa senhora Eles fizeram uma surpresa incrível Pro super-herói da vila Obrigado, herói Por deixar a Bauer Gang segura Xinglau, enquanto eu vou colocando alguns balões Vai fazer um sanduíche de queijo Porque é o preferido dele Ah, é o preferido meu mesmo Tá bom, tá bom Saneaga, eu vou fazer Vai rápido Porque daqui a pouco o Blue e a Fernanda chegarem aí E tem que tá tudo perfeitinho pro herói Ah, beleza Eu só quero ver como eu vou fazer pra virar o super-herói Ah, velho Eu vou ter que dar alguma desculpa pra sair daqui Mas antes Mas antes Deixa eu preparar esse sanduíche de queijo Coloco um pão E muita carne Alface Queijo, 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 queijo Queijo, queijo Que é o meu favorito Olha só O tanto de queijo que eu coloquei Xinglau, tá maluco? Ah, pode colocar mais queijo Ah, tá Beleza Tem que ficar tudo perfeito pro nosso super-herói Eu sou muito fã dele Então faz isso aí direito Vai, mais, mais e mais Ai, ai Xinglau é imprestável Por que ele não é incrível igual aquele super-herói? Aí, tá bom, Xinglau Tem que ficar do meu tamanho Aí, olha só Ficou maior que você, saneaga Ficou muito bom Olha só o tamanho desse sanduíche Não dá pra acreditar Me vou abocanhar Não, é do super-herói, seu Ah, tá Eu me esqueci Ah, velho Eu esqueci que eu tô sem minha roupa Eu vou guardar aqui no barril Pelo visto, o Blue já tá chegando E a Fernanda também já tá chegando E agora, todos já estavam preparados Isso, tá perfeito Mas esse super-herói tá demorando pra chegar Eu acho que eu vou ter que gritar socorro pra ele vir Oh, calma aí, saneaga Não precisa, não Antes de tudo, eu vou ali no banheiro Eu já volto, tá? Vai rápido Senão você vai perder a entrada dele Vai rápido Rápido, Xinglau Corre Tá bom, saneaga Eu não vou perder isso por nada, não Já volto Ô, Xinglau Burro Vai no banheiro da minha casa Senão você vai acabar perdendo Ah, tá Ah, beleza Ah, eu tenho que ir pra minha casa Pra mim pegar minha roupa, véi Tá tranquilo, saneaga Eu vou usar o banheiro da sua casa sim Beleza, eu tô aqui na casa do saneaga Mas eu preciso ir pra minha casa Pra mim me vestir, véi Ah, eu tô com a minha elytra aqui Pera aí A única coisa que eu tenho É minha elytra Eu posso usar ela Pra ir voando lá pra minha casa Sem ninguém perceber Ah, isso é muito bom Beleza Eu vou entrar aqui pela varanda Acho que ninguém me viu E vou me vestir E prontinho O super-herói já chegou E foi Já virei o super-herói É ele, eu te amo, super-herói É ele, ele tá vindo Eu achei que ele não ia vir É ele Eu sou muito seu fã Então quando eu cheguei Foi muita diversão Eu bati um papo com o Blue E eu acho que ele gostou de mim A Fernanda me deu o sanduíche de queijo Que aliás, tava muito gostoso E o Sandega ficou me contando algumas histórias É, e eu também sou super-herói Só que ninguém sabe Eu sou bem mais forte que você Mais rápido Eu sei voar melhor Você ainda bem que é um noob Você tem que aprender mais comigo Entendeu? Tá ligado? Caramba, que legal, véi Você só conta a verdade, né? É, eu fico lá de cima assim, ó Com a minha luneta Aí quando você não aparece Sou eu que vou salvar a galera E é tudo verdade, é tudo verdade Só deixa eu falar no teu ouvido Ah Só que ninguém sabe disso Ah, tá bom, que legal Ô bichinho mentiroso E aliás, já tá ficando de dia Ah não, fica mais um pouco Não, eu não posso De dia eu tenho que ir embora Eu não trabalho de dia Só de noite Tchau, meus amigos Ai, ai Eles são muito legais Então no dia seguinte no servidor Ai, ai Eu tô bem mais descansado Dormi muito bem Eu vou chamar meus amigos Pra brincar um pouco Só que eu não sabia É que algo horrível ia acontecer Peraí Que porcaria é aquela Em cima da chalote Sou eu? Não, não Não pode ser eu, véi É alguém usando a minha roupa De super-herói Alguém pegou e fez uma falsificada Ele tá indo até a casa do Sandega Será que é o Sandega? Não, não, não O que que tá acontecendo? Alguém tá tentando roubar a minha identidade Não posso deixar Ah, ele vai entrar lá Ô, Ladelfa Junto Volta aqui Eu vou te pegar Não, 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 não Eu tenho que pegar ele Ah, ele já saiu daqui Cadê ele, véi? Será que ele era o Sandega? Meu Deus, o que tá acontecendo? Comenta aí embaixo Todas as suas teorias O que eu não sabia É que ele era muito rápido E já tava lá em cima Da casa do Sandega E ele tinha roubado Alguns diamantes do Sandega Olha só que ladrãozinho Não, eu vou te pegar Olha só Não, eu vou pegar ele E olha só Sem querer ele deixou alguns diamantes Caírem aqui no chão Ah, que safado Eu vou pegar pra devolver pro Sandega Prontinho Ah, pera aí Ele tá indo pra outro lugar É pra minha casa? Não, não é pra minha casa não E ele foi diretamente Pra casa da Fernanda Ah, ele tá indo pelo telhado Que safado E quando ele entrou lá Ele foi direto Roubar o totem da imortalidade da Fernanda Porque ela é a única ainda Que tem esse item no servidor Calma, Fernanda Eu tô indo te ajudar Não vou deixar ele roubar você Quem será que é ele, véi? Não acredito nisso Ok Tô aqui no telhado Ah, ele entrou por aqui Cadê ele? O que eu não sabia É que ele já estava na minha frente Ah, seu ladrão safado Ai, não Alguém roubou meus diamantes Alguém roubou tudo na minha casa Eu tô pobre Não, 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 não Eu não acredito que isso aconteceu comigo Eu não acredito nisso, véi E todo mundo aqui do servidor Foi roubado Inclusive É, eu também fui Todos os meus diamantes Aqui do meu baú sumiram Quer saber de uma coisa? Eu não posso deixar meus amigos tristes Eu vou pegar esse ladrãozinho É agora Porque eu sou o super herói da vila E agora que já anoiteceu Tá na hora do Super Xinglau Entrar em ação Pera aí Olha ali Ali tá o ladrão Ih, ele entrou no portal do Nether Não, não, não Eu vou atrás dele agora Ladrão Eu vou pegar você E agora quem vai pegar você Não é o Xinglau E sim o Super Xinglau Então depois de eu ter entrado no Nether Beleza, cheguei aqui Agora cadê esse ladrãozinho do servidor? Ah, ele tá ali, ele tá ali Ele pensa que vai se esconder Mas não vai mesmo Ô ladrão Pera aí Ele parece que tá pedindo desculpa Não, não tem desculpa nenhuma Você tá roubando minha identidade E acabando com todo mundo Agora eu vou acabar com você E você sabe que eu sou bem mais forte Porque eu sou o super herói original Eita Ele tá devolvendo os itens roubados Caramba Tá bom Tá bom Você tá desculpado E pera aí Quer saber de uma coisa? Eu vou devolver todos esses itens Pras pessoas Mas pra mim ter certeza Que você não vai voltar a roubar Eu vou pegar essas obsidians E fazer uma prisão Aqui no Nether Isso Você vai ficar preso aí dentro Agora eu vou tampar aqui E prontinho Eu peguei o bandido E ele vai ficar aqui dentro E prontinho Eu já peguei aquele bandido fajuto E agora ele vai ficar preso Aqui no Nether E vai ser impossível De ele escapar Pelo menos Era o que eu achava Agora eu vou devolver os itens Pros meus amigos Ô Sandega Pera aí Sandega Por que você tá triste? Xinglau É porque o ladrão Era o meu super herói favorito Ele era o ladrão E eu vi tudo Ah não Tô muito triste Sandega Não era ele não Era um bandido Que tava usando a roupa dele Não Xinglau Eu não sou burro Eu vi Era ele Tava com a mesma roupa e tudo Caramba Não acredito Aquele bandido Acabou com a minha reputação Com tanta raiva Xinglau Que eu peguei essa espada bem forte Só pra acabar com ele Se ele vir Na cara dele Não Sandega Não faz isso não E quer saber de uma coisa? Eu já tô com os itens pra devolver Não não tem essa Xinglau Se eu achar ele Eu vou pegar e tá Na cara dele assim Sandega Você acabou me matando sem querer Eu falei pra você Tomar cuidado com essa espada Pera aí Que itens são esses? Pera eu não acredito Esses são os itens do herói? Não 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 Eu vou ter que contar pra todo mundo O Xinglau É o herói Não Quer dizer O Xinglau é o bandido Ele que roubou todo mundo Fernanda Vem ver isso Vem ver isso Ah essa não Além dele ter descobrido Que eu sou super herói Ele acha que também Eu sou o bandido E agora Todos eles querem me expulsar da vila Vai ser expulso da vila Seu ladrão Ladrãozinho Todo mundo já sabe disso Ladrão 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 Ladrãozinho Todo mundo te odeia Seu ladrão Não Eu não sou ladrão Não fui eu Ladrão Ladrãozinho Ladrãozinho Não eu não sou ladrão Não eu já disse Eu não sou ladrão Eu não vou passar por isso Eu vou embora daqui Eu vou embora Eu vou pegar aqui a minha chuca E ir embora dessa vila pra sempre Tá aqui tem todos os meus itens Eu vou embora daqui pra sempre Eu não sou ladrão Isso vai embora Aqui ninguém aceita ladrão Seu ladrãozinho Sai Sai da nossa vila Eu não sou Eu não sou Ai Ai que dor essa flecha Peraí Mesmo depois do Shinglau ter se mudado Ainda tão assaltando a minha casa Os meus dois bautam sem nada Não Não é possível Será que ele não era o ladrão mesmo? Então o Sandega indignado com a situação Fez uma armadilha Pra pegar o verdadeiro ladrão Caso não seja eu Agora vamos ver Quem é esse ladrão mesmo Ai ai Quer saber Até que eu não tô indo tão mal não Como eu tive que sair da vila Eu vim morar em uma nova casa E olha só que maravilha Eu achei essa casa É Eu sei que ela não é das melhores Mas ela já vai dar conta do recado Peraí Isso aqui é flor venenosa? Ai é rosa do Nether Nossa deixa eu tirar isso aqui Que isso aqui vai me fazer mal Mas aqui dentro até que tá confortável Tá sendo iluminada por tocha de redstone Tem umas velas estranhas aqui O que que é isso? Ai véi Isso aqui vai me dar trabalho Mas pelo menos eu trouxe alguns itens aqui na minha shulker Ai eu trouxe a shulker errada Eu só vim com itens de noob Ai eu não acredito Vou ter que reiniciar tudo Vai demorar muito pra fazer uma mansão igual eu tinha Então quando a noite chegou O ladrão finalmente escapou do Nether E vai voltar a aprontar O problema é que ele escolheu justo a casa do Sandega E foi tudo alegre E caiu na armadilha que o Sandega fez Agora eu te peguei Mostra a sua verdadeira identidade Ah vocês me pegaram É que antes desse super herói aparecer aqui no servidor Eu era o pior player daqui Todo mundo gostava de mim Eu tinha vários amigos E desde que ele chegou vocês me esqueceram Parece que vocês nem me veem Então o senhor me fez fazer isso Eu não acredito nisso Blue Ah você fez eu expulsar meu melhor amigo Xinglau espera aí Ai meu Deus Será que o Xinglau já tá tão longe Eu tenho que achar ele O problema é que meio que eu já tava encrencado Ah essa não Aqui tá cheio de zumbis Não 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 Eu tenho que ficar aqui em casa Eles estão tentando quebrar minha porta Logo eles vão entrar aqui Eu tô ferrado Pera aí Xinglau É você que tá aí Eu te ajudo Toma isso zumbis Vocês acham que são fortes Eu sou mais Eu vou ajudar meu melhor amigo Xinglau eu tô indo te ajudar Ah não Os zumbis vão entrar aqui Ai Sai Monstro Sai daqui Não 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 O monstro entrou Eita Calma Xinglau Só sou eu Sandega Por que que você me ajudou E por que que você tá com essa roupa Por que tava com uma máscara Lembra que eu falei que eu também era um super herói Muito obrigado meu amigo Realmente Você me ajudou Você é um super herói de verdade Xinglau eu queria pedir desculpa Realmente não era você que tava roubando Eu devia ter confiado em você Caramba Muito obrigado Sandega Mas não tem problema Agora vamos deixar isso de lado E vamos voltar pra vila Ah sem morar pra vila Xinglau você vai continuar morando aí Eu peguei a sua casa por ter te salvado Ah Sandega eu não acredito nisso Agora a cidade tem um novo super herói O Cabeça de Tartaruga Sandega isso não tem graça Devolve minha casa Toma eu te salvei Oh vida boa Ah muito obrigado por assistir até aqui Tchau Vou pegar minha casa Sandega